Um homem de 26 anos de idade foi preso depois de roubar um casal de adolescentes da Asa Sul e adivinha a surpresa, ele tinha deixado o presídio de Lusiânia horas antes do crime. Na tela, Gabriel. Este homem de 26 anos foi preso bem aqui na quadra 306 da Asa Sul. Neste último sábado, então, por volta de 11 horas da noite, ele abordou um casal de namorados e roubou o celular de um jovem, além de um cartão de banco e um carregador. No momento do crime, o casal estava aqui em uma área residencial como esta e, então, este criminoso abordou eles, fazendo um gesto com a mão de arma, colocou, então, debaixo da blusa, simbolizando ser uma arma e ameaçou os dois. Ele levou o celular, o carregador e o cartão do banco e, logo depois, saiu em fuga. Os jovens, então, logo acionaram a polícia militar, que fez de pronto um patrulhamento aqui pela região e achou depois este criminoso ainda aqui na região do plano piloto. A gente abordou ele, a gente conseguiu ocupar o nosso celular e ele ainda relatou para os policiais que não roubou três mulheres porque achou mais fácil roubar os adolescentes que estavam distraídos. Este criminoso tem diversas passagens, é um criminoso perigoso. Quando acabou de sair do presídio, ele cumpriu a pena em Lusiane, mal saiu e já foi cometer crime novamente e acabou de ir para o policial militar. Agora, ele está preso à disposição da justiça e vai responder por roubo a pedestre. O cartão de banco e o carregador não foram localizados pelos policiais. Tem jeito mais não, viu, um homem desse.